Oi gente, voltamos e a pedido de vocês, voltamos com o vídeo enquete Vocês estavam questionando se essa semana não ia ter vídeo enquete Então cá estamos com uma pergunta, ao mesmo tempo que polêmica, reflexiva Mas, vamos pra abertura, daqui a pouquinho a gente fala sobre ela Ah, antes de ir pra abertura, vai logo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho Deixa aquele like positivo, na volta a gente conversa Hoje eu não quero enrolação, eu quero ir direto ao ponto Solta a abertura, rei Até onde você ultrapassaria seus limites por amor a alguém? Vamos passar agora algumas imagens de um filme que a gente falou aqui recentemente Após essas imagens, a gente conversa Se você se sente ruim, então você pode ir Por mim mesmo? Oi, bom dia Como está? Bom Eis a pergunta que não quer calar Pra manter o seu relacionamento, você toparia um encontro a três? Você, a sua parceira e outra garota? Opção A Opção A Toparia sem problema nenhum A minha namorada estando feliz, eu estaria feliz também Opção B Depende Se eu tivesse afim também, sim Mas somente para agradá-la de forma nenhuma Opção C Não, não e não Essa de incluir uma terceira pessoa no relacionamento não é a minha E opção D Outra resposta que você vai escrever aqui Já sabe Comenta Responde Opina Polemiza Que a gente se fala aqui nos comentários A gente está muito curiosa pra saber o que a maioria de vocês vai responder Eu tenho a minha opinião Mas eu quero saber de vocês primeiro Combinado? Legal porque a gente se fala Beijão e Até já Sobre o filme que vocês viram as imagens agora O link, o qual já falamos dele Está aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Tchau 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 Tchau